A gente estava conversando sobre empuxo, que eu coloquei lá na frente, aí o meu amigo lá, comandante Francisco do Piauí, falou, rapaz, olha, conforme você puxa lá na bequilha, o motor faz força para encostar a bequilha no chão e perde o empuxo na balança, na verdade. O motor continua fazendo força, mas está desperdiçando de outro jeito. Aí a gente estava colocando, aí o Josué chegou aqui e falou, vamos colocar na parte traseira. Parece que vai dar certo, vamos ver. O supato aqui, o supato lá, ele se perde, tem que zerar de novo. Desligou-se. É, ela desliga mesmo. Vamos lá. Está zerada a balança. Deu quanto? 60,5. Quanto? 60,5. 60. Isto. Então, medir na bequilha não dá muita diferença, porque eu tinha medido 61. Então, realmente não deu muita diferença. É isso aí. Obrigado. Bom dia. E aí 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 Obrigado.